Gente, hoje eu vou falar de um medicamento que é muito comum aparecer na farmácia para aplicação, mas que pode causar alguma estranheza para quem está começando. Qual o medicamento? E por quê? Vou falar mais na frente. Esse aqui, o Lectro, ou Leoprovenina, ele vem na prestação tanto de 3,75 como de 11,25. Ele vem na forma de pó, é um frasco como esse, na forma de pó, que você vai ter que reconstituir com o próprio diluente que vem na caixa. Ele tem um diluente próprio, só pode ser reconstituído com esse diluente. O diluente vem em um volume de 1,5 ml, mas você só vai usar 1 ml para reconstituir. Essa informação está na bula. Depois que você reconstituir, você vai agitar o frasco bem, até ficar uma solução bem homogênea, ele fica com um aspecto leitoso. Ele vem com duas agulhas, uma para reconstituição, a outra para aplicação. E por que que causa estranheza? Exatamente por causa da agulha. É uma agulha calibre 22, essa agulha, ela é bem comprida, tá? Não sei se dá para vocês verem daí. É uma agulha bem comprida e é um medicamento que geralmente é utilizado por criança. Ele tanto é adulto como pediátrico. Mas na farmácia geralmente é utilizado por criança, na faixa tarefa de 9, até 7, 12 anos, por aí. Porque ele é utilizado para puberdade precoce. Então, como essa agulha é muito grande, algumas pessoas podem ficar com um certo receio de fazer a aplicação ou com aplicação em criança. Mas ela realmente deve ser feita com essa própria agulha que vem no medicamento. Como a agulha é bastante comprida, você consegue aspirar ele sem ter que virar o frasco, né? Você aspira assim mesmo, com o frasco deitado, aliás, em pé, um pouquinho inclinado e aspira o medicamento. Ele vem essas duas agulhas que devem ser utilizadas. Uma para reconstituição e a outra você vai trocar. Você reconstitua com uma, aspira com essa mesma agulha e troca pela outra somente no momento da administração. Então, é usada essa própria agulha que vem no medicamento, mesmo sendo essa agulha comprida. Espero que tenha esclarecido qualquer dúvida. Mas se ainda restar alguma dúvida, vocês podem fazer aí as perguntas no comentário ou por direto. Certo? Obrigada e até a próxima!